Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Jornada de um Noob E bom, nós terminamos o último episódio com 2379 de SR Vamos ver o quanto SR a gente vai acabar este episódio aqui, beleza? Então, bora lá Seja o que Deus quiser Música Oh, mapinha aqui Logo, Waze Waze é foda Tira de soldier Tira de soldier Nossa O que você fez? Nossa, eu tinha até medo, mano Nossa Não foi o Hanzo, mas porra Sobrou cura pra mim, vamos lá Qualquer coisa a gente troca depois Jogar de ED Somos todos soldados a cara Numers Que a Mercy pega, velho Comigo é assim, tem essa não Cinco, quatro, três Já não sabia jogar com ela quando era boa? Imagina agora Olha lá, vai sair de fundo minha mãe berrando Aí sim Aí é a qualidade Vai aparecer e vai sair Vai sair no YouTube gritando Eu sou um deus, você quer tretar comigo, Diva? Diva Meu amigo Eu quero saber como você não viu a Diva Eu vi ela Ela pousou em cima da sua cabeça Você não tá entendendo Ela literalmente pousou em cima da sua cabeça Tua de novo Nossa Nossa Ah, mão irada Valeu Eu tô muito ruim de mira Eu tô com lag e ruim de mira Já viu né, merda Aí vai puxar eu Não, hoje não Matei um gorro Caraca Mas tá derretendo os cara, velho Olha isso Não, ainda é final Ah, não Ele matou ele Ele pegou o HP Tem um É, ele tá indo pra aí Droga, velho Ele pegou o HP, velho O que a Diva nossa fez com o time deles foi covardia Tinha fara? Dá pra segurar Tinha Só que a fara deles não tava indo pra frente E aí? Eu tô de ult aqui a meia hora também Nossa Para, eu vi isso daí Nossa Nossa Os caras na máquina aqui eu tô muito junto, velho Olha aí Os caras tá aqui na meia junto Fica esperto Tem nem o que que vem o que ela tem junto É, tá vendo aqui Ela tá muito ruim, mas É um pior que o outro aqui na mira Pia Não adianta Nossa, tô com a minha idade de ouro em kill, velho Tô com nem o batata Nem o que eu dei Eu nem o que eu dei, mano Nossa Quanto mata depois do que acaba, conta, mano Conta não Depende da hora que você mandou Conta sim, eu tava com 9, tô com 10 Catei 10 agora quando matei no finalzinho ali Não deveria Ah, é, contou mesmo, mano Verdade É porque dá bugado, mas não contava não É bug, pode pá Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá Meditário de eliminação, abate o objetivo e cura Eu sou só com tempo de objetivo Meu amigo Eu fiz uma bag... Ai, sei lá, que lag estranho Eu tô com 9 de MS, cara Mas tem que voltar todo dia de entrar Tipo assim, pra jogar umas 2 horinhas Ah, eu jogo, mano Não, porque... Tá ligado, né? Cadê meu? Eu não sei como é que a gente tá conseguindo ganhar as partidas Eu tô até agora tentando entender Porque olha... Não sei, mano Dependendo de mim de você Tá mais foda Quando nós jogamos bem, não é esperto Quando nós jogamos mal na igreja Tá ligado no macaco Olha o macaco Olha o macaco Me lambendo Ligue dois vezes no culpão do macaco, mano Os dois tanques se foram Ah, eu vou morrer pra bolinha dela? Sério? Eu quase morri pra bolinha dela Também Tem um soldier no high ground? Como não tá sendo soldier? Você matou? Ele caiu Ele pulou isso Aí, agora vai vir a família Vai ouvir todo mundo Ai, tô brincando, macaco Tô brincando Olha lá Estou na tua mãe Irã Não sou eu É Eu cheguei Ai, não Merda Ah Consegui dar o último tiro Eu tenho, velho Eu cheguei Ele não tinha usado o Alex ainda, cara Que droga Fez caquinha É, mano Ele não tinha usado o Alex ainda Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ó o rei, ó o rei, ó o rei Ai, uma cruz do chão na minha cabeça Ai, mas Deus Ó o tia Sora É que apareceu no YouTube, é? Ah, mano Tem um macaco atrás de mim, velho Mil por cento, puto Homem macaco Correndo atrás de mim Meu Deus Mano, troca, filho Ainda prende novos truques Pronto Macaco derretido Vamos, pode, vamos, pode Vamos, pode Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só esses caras Tô de novo A gente não tá pegando O ponto como, cara A gente não tá pegando Eu preciso de Cura A Grupa Você quer Cura? Protege o suporte Filha da puta Você também focou ela Ai, vai ter que entrar um ponto Ah, ninguém foca o suporte, mano Beiros, no caso, né Porque o suporte nosso aqui é focado Até não querer mais Matei três Vai só que o Taro em mim O Taro em mim Ah, ressuscitou É um Tem que matar a Mercy Só que eu tô verde Não vou conseguir matar ela verde Do jeito que eu tô É, tem um macaco O macaco dele está focando O nosso suporte Só que o dele não tá focando O nosso não tá focando O macaco saiu do pão Não tem a porra de um macaco O macaco vê a Mercy Curando o Reinhardt Ele faz o quê? Foca o Reinhardt O cara não sabe jogar de macaco Não é esse macaco aí que eu morro pra você Como que se joga? Tá arma dourada? Bota pra respeitar Não Essa amarela mesmo Me dá essa arma dourada Me dá arma dourada Não, me dá uma O lag é muito estranho Eu digo isso É só você que tá estranho não Eita Eu dei um pulo Fui parecer lá do outro lado Nossa Quanto nico Cadê o macaco? Ele pulou Até a Mercy Olha lá o suporte focando eu Focando eu Foco nico Olha lá mano Tá faltando power Tá ligado? A gente tá indo pra TF sem power A gente tem uma Phara A Phara tá morrendo? Eu não sei velho Eu não tô vendo ela dando dano Tem Phara? Tem Tem uma Phara velho Cadê? Ela tá atrás Beleza Mas tá atrás fazendo o que Phara? Tá tentando matar o macaco E o macaco tá tentando matar quem? Adivinha Adivinha quem o macaco quase matou aqui agora? Não, o cara que eu não sei o que fazer velho Eu tenho que ter que trofar velho Calma aí Calma aí O cara tirou Bom, os soldados eles não estão bem ali agora Os caras tá aqui na nossa base velho É, eu sei disso A mão é que a gente entra Deixa eu chegar aí pra curar Ah Salvei hein Pronto, é agora velho Ih, agora não O caquinho ficou com estrope Eu tô perdido Mas eu tô perdido Que nem um fundo de rolo E os caras não conseguem matar A suporte deles Tá difícil de matar a moeira mesmo Eles não estão conseguindo não Eu tô tentando também Mas tá foda Não sei nem onde esse cara tá pagando de foda Tu também não Sei que eu acertei Amorce, amorce Matei Mano, como o maluco pegou esse ponto velho? Na moral velho Você vai ver me encher o saco? Então me enche o saco agora Eu me peço a discordia na tua E essa macaco Tem que tá ali na frente velho Avançado Tem um mini diva avançado ali Por que dia de luz? Fiquei pensar que é deus Ó, tomei dano Não sei da onde Mas tomei dano Sai da frente aí O seu anjo da quarta está aqui Ah, eu dei quase nem um Eu me lasquei Fala que foi você Não Eu tô tentando debrar a mulher aqui Embora ela vai morrer Nossa, me todiva Eu matei a Merce Mas tive que bazar Nossa Já vai perder esse jogo A mulher tá de mecha? Não Sei lá, tô morto Não Quebra esses pulos pra lutar Boa Atrás, 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 atrás Mas tá morto Tá com a discordia Todo mundo se refrescando aqui Grata Preciso de cura Meu visor tático está carregando Quem quer cura? Recebido de cura Ah, a Diba passou hein Já vem essa bolinha da discordia O Yuki corre da bolinha Ai, ai A bolinha vem de mim Não vai morrer não Mas só tem eu e você aqui Ih Macaco atrás Meu Deus do céu Os macacos me focando Eu correndo E o macaco conseguiu me matar ainda Meu amigo Vai ficar com suporte Ih, mas não tem nem suporte Só tem eu de suporte Não posso nem pensar em que tirar Fode, velho A guerra continua Tá pra ganhar a partida A gente tem que se fightar bem Eu tô parando Não, tô parando minha ult Ah, agora o cara pegou o doce Mas viu que tava precisando de outro suporte, né Ah, pra que você foi sozinho Marcelo Se está bem Meu Deus Eu não tô conseguindo fazer nada Não vou conseguir Não vou conseguir Não deu Não deu pra fazer nada Derrota Bom, galera É isso Nós perdemos um jogo bem fácil Que, porra Tava praticamente ganho, cara Infelizmente a gente perdeu Enfim Fazer o que? Terminamos com 2.361 de SR E é nóis Falou, valeu Até Até mais